E o que muda no meu jogo se eu souber qual é o meu olho dominante? Já que no tênis, de uma maneira ou de outra, tendo o olho direito dominante ou tendo o olho esquerdo dominante, eu tenho que rebater a bola e jogar ela por cima da rede. Mas o que muda, na verdade, é a forma mais eficaz que a gente tem para se posicionar para cada bola. Então isso vai acabar fazendo com que a gente cometa um pouco menos de erros e acabe acertando mais vezes. Então o olho dominante pode influenciar no tipo de apoio, então em determinada bola, de acordo com o meu olho dominante, é melhor eu me posicionar um pouco mais em open stance aqui, por exemplo, numa freada lateral, ou um pouco mais semi-open stance, ou já posso pisar um pouco mais em square stance aqui no forehand, ou no backhand eu tenho que tentar jogar um pouco mais open stance, ou já posso me fechar um pouco mais aqui também no square stance. Enfim, isso já começa a ser determinado pelo olho dominante. Tem alguns padrões que podem facilitar com que um jogador com o olho dominante direito efetue melhor forehand e backhand, saque de uma maneira mais eficaz, e jogadores com o olho esquerdo da mesma forma. Na mesma maneira, se eu souber qual é o meu olho dominante, eu muito provavelmente vou saber qual é o meu hemisfério cerebral dominante, porque as informações passam de forma cruzada. Então a informação que entra no meu olho esquerdo, ela passa de forma cruzada para o meu cérebro, e essa informação é codificada no meu lado direito do cérebro. E a informação que entra no meu olho direito, ela é codificada primeiro aqui no meu lado esquerdo do cérebro. Então em mais de 80% das vezes, quem tem olho dominante direito ou quem tem olho dominante esquerdo tem características parecidas, semelhantes. Então 80% das pessoas que tem olho direito pensam de uma determinada maneira, e 20% pensam de outra. E no olho esquerdo a mesma coisa, 80% das pessoas que tem olho esquerdo dominante pensam de uma determinada maneira, e os outros 20% pensam de outra maneira. Então eu saber isso vai facilitar muito, eu conhecer a minha parte técnica, saber qual é o meu olho dominante, como eu tenho que me posicionar, onde é o meu ponto de contato, de que maneira eu penso, isso já começa a possibilitar que eu estabeleça algumas estratégias para o meu jogo ficar cada vez mais eficaz. O tênis é um esporte onde a relação entre olhos e mãos é muito grande, porque eu seguro a raquete com as mãos, e eu enxergo a bola com os olhos, logicamente. Então essa relação óculo-manual, ela estabelece alguns padrões de lateralidade, que eles podem ser, por exemplo, se eu jogar tênis com a minha mão direita, e tiver o olho esquerdo dominante, como é o meu caso, eu sou um jogador destro e cruzado, ou seja, olho esquerdo dominante, e jogo tênis com a mão direita. Se eu tiver olho direito dominante, e jogar tênis com a mão direita, ou seja, aqui do mesmo lado, a gente chama isso de um padrão de lateralidade homogêneo, então eu sou um jogador destro homogêneo. Da mesma maneira do lado oposto, se eu tenho o olho direito dominante, e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto e cruzado, com a mão dominante do lado esquerdo, e o meu olho direito dominante. E se eu tenho olho esquerdo dominante, e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto homogêneo, que onde o meu olho dominante, e a minha mão dominante, elas vão estar do mesmo lado.